Eu não sei em quais critérios ele baseou para avaliar a minha competência, mas isto fica a seu critério, não é o 10 minutos de uma apresentação que eu queria, o trabalho de uma pessoa, eu tenho competência de uma pessoa, isto fica ao critério dos dinários, eles vão decidir, vão decidir em quem votar. Vamos dar a consciência de uma equipa, não uma pessoa, aliás, a lógica, já que eu achei isso, vou ter que utilizar, o Rit foi o partilário desta lista, o Rit escolhe o curso, não é? Ele desvindou-me para dar-se desta lista. 20 segundos. Portanto, sou o Rit, sou o Rit, pode explicar porquê que esse desvindou-me para dar-se desta lista. Só eu posso, 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 posso explicar. Se há uma equipa para poder dar-se desta forma, foi feita com base em escolha e votação interna do grupo. Muito obrigado, professor.